Então nessa play vamos testar aqui uma build onde eu vou utilizar aí uma, como vocês podem ver, build bem chata, bem tanker, vamos contar com o RNG do Kano, vamos ter dois revives do Ogseus e depois da Marechal também, teremos a sobrevivência do Ogseus, da Marechal com Shield, com a cura da Seraphina, com a cura da Seraphina de novo, com a cura do Shun, vamos ver se essa build vai ser bem chata ou não. Então vocês estão bem-vindos a mais vídeos do Kano, e a primeira play aqui, vamos ver se vai dar certo, apenas apresentando um time aí de doar o revívio pra vocês e, né, e vamos ver se vai vingar ou não, pra vocês entenderem a mecânica aqui também, se você quer Marechal? Ah, Marechal, né, pô, essa skin eu gostei dela, hein, aí usei errado o tratamento, era, enfim, era qualquer coisa que não fosse, é, isso daí. Então a gente, tá aqui, o posicionamento da Marechal dele tá melhor, que deveria estar com o Shiryu, no caso o meu não está com o Shiryu, aí eu vou ter que usar a estratégia do esconder, beleza, mas já bufei aqui minha defesa também, enfim, mas era pra ter usado o quebra shield, né, do Shiryu. E aí, vamos ver o que ele tá querendo fazer aqui, anulando a barrinha do Serafina, não é, interessante, hein, e aqui o nosso DPS vai ficar pelo Kano mesmo, né, a gente só vai aumentar o nosso DPS aos poucos, infelizmente, pelo, aí não dá pra dar do futuro, né, infelizmente, então vamos dar do futuro aqui pra você, vamos aumentar nossos E aí, vamos usar aqui, né, e vamos usar aqui a nossa estratégia de dar mais sobrevivência aí pra nossa, nossa, build. O dele também tá bem defensivo, como vocês podem ver, pra lá com o Shiryu, tá com o Shiyon, tá com o Marechal, tá com o Shiryu, é totalmente contando com o Kano, então vou colocar aqui o ricochete, só pra... Pra que? Pra gente? Pra gente... Seria interessante o atacado e agora o Kano, mas só pra gastar o revive dele, né, só quero pelo menos gastar o revive dele. A gente tem que atacar as mesmas, é da... da Marechal. Ok, já aumentamos aí a nossa reflexão de dano. E aí a gente já vai começar a tentar os congelamentos, né. Vamos ver se esse congelamento vai vingar. Ó, vingou, ó. Parabéns pro congelamento. O ruim aqui é que como ele não tem atacante em área, acaba que... esse Shiryu vai incomodar, hein. Ah, beleza, vamos colocar aqui no Kano. Colocamos mais rápido, né. Vai dar pra nós darmos o duplo turno pra Serafina. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, eu não tenho boca aqui, né. Eu posso tentar então, é que eu gostaria de utilizar esse um de energia aqui. Tá, vamos tentar congelar aqui então o Shou e o Shiryu novamente, né. Ok, congelamos. O bom que o Shiryu dando contra-ataque, ele aumenta mais a barrinha, né, dela. E vamos aumentar aqui o nosso ataque cópico, nosso shield. Vamos lá, tratamento, deixa eu ver se eu vou precisar de um tratamento. Acho que eu não vou usar um tratamento agora, não. Vou usar um... Deixa eu ver, vou usar um choque. Ah, vou deixar um choque pronto aqui pro Shiryu. Não sei se eu uso um choque aqui. Vou deixar já um veneno, só pra deixar o buff permanente aí na gente. Ah, não dá pra atacar aqui, então vamos tentar ir atrás da Marechal, né. Só essa luta aqui vai ser longa, hein, galera. Essa luta aqui vai ser longa. Deixa eu ver, eu tenho que trabalhar aqui com um turno, duplo turno aqui pro Kano. Ah, deixa eu colocar aqui então no Shun. Então já tenho todos os buffs aqui que eu quero. Já passamos aqui pro Kano. E aqui eu posso neutralizar o Shun. Então atacamos aqui. Ó, por enquanto tá sua, sempre por enquanto tá sua. Mas olha como que tá chato, né. Essa build que eu estou utilizando. Ela vai usar... Ela deveria usar um outro negócio ali, mas enfim. Ah, vamos usar então um... Ó, congelou aqui, ó. Nem sei porque ele congelou. Vamos deixar um choque. Ó, vamos dar um ataque básico aqui. Pra curar tudo e depois... A gente vai causar o dano máximo e a gente já vai aumentar a nossa cura também. Por causa que o Kano já vai enterar o... O seguinte negócio, né. Só que o que... Qual que é o lance? Eu tenho que dar duplo turno pro Kano. E... Tipo assim, na primeira... Explosão Galáctica, eu eliminar o... O Shiryu. E depois usar uma outra Explosão Galáctica pra eliminar a Marechal. Aí eu vou... Devo vencer com essa estratégia. Vamos lá. Botou amanhã um ataque em ar. Congela. Ó, congelou o Shun. Ótimo. Beleza. Já reduzi a defesa aqui, né. Da... Do cara. Mas por que que ele tá atacando? Já gastou no Revive. Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Vai lá na Marechal. Ok. O que que a gente vai fazer? A gente vai esconder a Marechal, né. Nessa situação. Então a gente já pode dar um ataque aqui. Nosso Shiryu aqui. Ah, beleza. Curou. Hum, deixa eu pensar. Posso tentar dar duplo turno aqui pra monstros e tentar congelar os inimigos aqui também. Vamos lá. Vamos tentar congelar aqui. Ó, congelou. Beleza. Vamos tentar congelar de novo. Ok, congelou todo mundo o que eu queria. Então agora, se o Shiryu tiver ainda congelado, eu posso focar o dano nele. Vamos ao tratamento aqui. Focar o dano nele pra ele perder bastante pontos de vida. E aqui eu já aumento a minha cura. Ok, ele perdeu aí bastante pontos de vida. E agora eu vou dar duplo turno pro Kano, ó. Será que ele tá causando esse agravamento em mim? Eu nem reparei. Cara, essa build aqui é muito chata, cara. Isso porque ele não veio com os atacantes, né, que... Eu consigo eliminar bastante. Que no caso é o... O Tanato, usar um Shura, né, porque o Shiryu tá ali pra isso. Então vamos causar um dano aqui. Vamos dar o duplo turno pro Kano. Vamos tentar congelar então aqui o... Como é que fala? O Shion, o Shiryu e o Kano. Nossa, hip total, hein. É, agora eu vou ter que usar o... Isso, ó, finalizou. Finalizou depois que a jogação é muito oportuno. Essa jogada aqui minha. Ó, ele vai tentar o duplo Kano, né. Só que aqui eu já vou esconder a Marechal. Eu vou ter que usar, é, duas vezes a skill aqui. Porque... Ela tá com muito shield. Agora, beleza. Agora a gente vai finalizar. O Kano é isso e sobrou um de energia ainda pro nosso Shun. Finalizou. Então, beleza, ó. Tudo conforme planejado. O King, ele eliminar agora, que ele pode eliminar qualquer um aqui, a escolha. Eu vou ter, assim, eu não teria energia pra Marechal, né. Mas eu já tô com o shieldzinho da Marechal. Ah, meu Deus. Quem que usa isso, gente? Quem que usa isso, o Eucid? Ah, ele quebrou um pouquinho ali minhas pernas. Mas pelo menos ele está focando a Marechal agora, né. Que deu aquela curada. Vai lá, congela lá o Serafina. Deu uma dormida. E aí já... Ele goou outra vez e não atacou. Flopou. Eu só não entendi por que o veneno foi no Kano e não no Fantasma, né. Ó, não adianta. Ó, a gente já tem... Agora é só focar aqui o Kano. A gente pode usar essa skill aqui também pra causar mais dano no Kano ainda. Não poderia ter focado o Xion, né, porque poderia ter congelado o Xion. Tá, eu não sei por que ele fez isso. Mas agora a gente vai finalizar o... O Kano dele. E galera, ó. Primeira luta. Duas lutas... Duas builds bem defensivas. Mas... A primeira foi o Yuz aqui, ó. Foi... Tchau, Elcid, eliminado. Né, então vamos... Uma outra luta aqui pra apresentar aí a build pra vocês novamente com uma... Espero que seja com um time mais DPS, né. Aí, bane Serafina. Então, vamos lá. Pra nossa segunda luta, o time aqui tá interessante pra nós enfrentarmos. Só tem um Kano lá que... É ruim nós enfrentarmos. Mas como o Kano é um dos nossos grandes DPS aqui da build, então, né... Meio que... Né, no rolo de banir. Mas vamos ver aqui... O que que vai acontecer. Ó, a galera sempre vai na Marechal, né. Então, vamos lá, vamos lá. E o que que vocês estão achando dessa build aí? Dual revive, insuportável. E é... Essa é a onda. Vamos tirar aqui os escudidos já do... Vê, nem... Acho que não precisa, né. Uma ressurreição. Aqui, a gente vai dar um reflexão de dano. Um ricochete. Porque ele tem muito ataque em área, né. Então, isso aí vai favorecer. Tem pouca cura. Aí tem um Money Gold ali. Seria interessante se a gente tivesse... Alguém pra controlar o Money Gold. Money Gold... A gente vai ter que contar com o Shiryu, dar a kill nele ou... Ele tá ferrado, né. Você tá pensando em quem que ele marca? Marcou no Kano. Ok, já acertou ali com o Shiryu. Vamos lá, Shiryu. Meu Shiryu não joga. Então, vamos marcar aqui o Goseu. Vamos dar o nosso ataque aqui, ó. Pelo menos o culto de energia já tá bom aqui pra gente também. Vamos lá, vamos arrancar aqui os escudos do Shion também. Já tirou aquela proteção do Shion também. Beleza, já deu mais um Buff ali pra gente. Ah, Shiryu rebentando aqui no dano, hein. Vamos dar o duplo turno aqui pro Kano. O problema é que dá o duplo turno pro Kano. Às vezes que é por isso, né. Vamos dar o duplo turno pra Mano já pra aumentar mais ainda o Buff. Não que a minha escudo 1 tivesse bem um Fado, né, mas... A gente vai aqui. Beleza. Ai, nossa, o Shiryu vai dar muito pouco o ataque, mas eu tenho que tankar. Olha esse dano, hein. Olha esse dano, cara. Vai lá, elimina esse Shion. Ah, deu muito pouco escudo pra minha Marechal, velho. Mas ele vai dar dois Higgs. Talvez eu consiga tankar, porque eu quero deixar ele invisível ainda. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ó, deixou lá o Shun... A Ushura, né, invisível. Então, precisa que vá no tratamento também, pra dar aquela curada geral aqui. O nosso amigo Yaki, ele precisa jogar também. Não sei se ele tá querendo... Tipo, se você joga com o Kano e ele tá aguardando o... Isso, ó, já buffou bastante no nosso Shiryu. Ele não vai poder... Ou ele usa o Shun, ou ele usa o Maregold, né. De qualquer forma, ele vai ter um atraso aí na play. Cara, pode jogar. Ou ele tá querendo gastar os dois energias do Shion. Beleza, não quis. Usamos aqui o tratamento. Pra aumentar a nossa defesa... Com esse escudo, com a proteção do Shura. Ó, beleza. Ah, não. Ele tá com uns três de energia ali. Eu acho que eu vou guardar. Por causa do Maregold. Vou esconder aqui a Marechal. Deixa eu tentar afinar... É, só tirar esse escudo aqui. Beleza, já finalizou. O Maregold do inimigo vai jogar primeiro. Eu vou tomar meu dano. E depois eu vou recuperar com o meu Maregold. Pelo menos a fila aqui ficou até favorável pra mim. Não sei se será o suficiente pra eliminar o Shura dele, né. É, você tem que só tancar, né, Shiryu. Beleza. Acho que o Shion vai embora. Se o Shion for embora, a gente bate no carinha ali. Ó, vamos lá. Vamos mais um aqui no Shion. Mas o Shion não falece não, cara. Vamos lá. Vamos ver se elimina aqui. É, não eliminou tanto assim. Igual eu estava na expectativa, mas ok. Nossa, o Shiryu deu aquela curada básica. Vamos ver se o meu Shiryu vai eliminar o Shura dele também. Acho que vai eliminar. Não, ele tem a cura do Shun ainda, né. E agora eliminou. Agora acho que ele vai eliminar os dois no Shura, hein. Ó o Shiryu. Acho que ele vai reativar a cura, né, o Shun. Tem a ativação de cura aí, quebrou minha ferra. Nossa, ele está curando mais do que causando dano. Beleza, causando dano a mais ali. Vai lá. É, o nosso Shiryu vai falecer. Mas a gente tem o Revive e o Shield ali que a Pandora colocou bem pouco. Então, vamos ver o que o cano dele vai atacar primeiro. Meu cano está com 13, mas ele vai para 16. Então, ele já vai causar um dano legal. Eu já vou ganhar um de energia, acredito eu. Eu ganhei um de energia. Consegui tancar. Vamos ativar aqui a nossa cura. Não sei por que o Shun do cara está jogando tanto na frente assim. Ah, por causa do buff, né. Então, vamos... Aqui no Shun mesmo. Gasta um Revive meu. Eu vou usar a minha cura. Beleza, agora volta lá. O Shiryu regaça esse Tanato de novo. O que não causa dano no Tanato, né, gente. O Shiryu está cabuloso. Vamos ver se o Money Gold não vai eliminar o meu carinho. O Money Gold do inimigo. Para a gente rebentar mais ainda a vida dele. Aproveitar que ele não tem mais a cura do Shun, né. Beleza. E o nosso Money Gold vai... Ah, quer dizer, o Money Gold curou bastante, né. Então, vamos colocar aqui no... 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 No Cannon. Olha lá, Money Gold. E aí a gente vai usar a estratégia do duplo canon. Atacar aqui. Beleza, já tiramos uma vida ali. Vamos ver se elimina ele agora. Acho que o Monigold vai embora. Ok, ótimo. Olha o shield que nós temos aqui. Um revive nosso já foi embora. Ele teria que tocar a Marechal. Se ele atacar a Marechal, a gente vai curar ainda com o Odisseu. Então é bem chato, né, Deick? Essa estratégia aqui. O nosso Shiryu. Tá tancando o Odisseu. Ou tá tancando o Shiryu. Acho que teve alterações de speed ali. E a nossa Marechal vai poder reviver o nosso Shiryu. Ativar o escudo novamente, né? Aquela jogadinha bem roubada. Deixa eu colocar um ricochete aqui. O ricochete é paia nessa situação. Porque eu vou querer reviver o Shiryu. Então, vou colocar aqui um veneno. Ah, eu acho que não vai dar. A gente vai ter que eliminar o... 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 O carinha aqui, ó. Ele não pode citar o olho. Se ele furar o olho, você errou. Ó, beleza. Vamos ver se ele vai... Vou eliminar ele no primeiro kill. Olha, ele eliminou ali, ó. Com o tapinha do Shun. A gente gastou todas as energias, né? Mas a gente teria ainda a vantagem de reviver o Shiryu. Quando tivesse essa urgência de eliminar o Tanato, cara. Então, essa aí é a build, né? Que eu tenho aí pra apresentar pra vocês. Uma build que eu gosto, né? De utilizar. Ela é chatinha porque é demorado, né? Os PVP. Mas é uma estratégia bem defensiva aí. E você pode aproveitar a sua Marechal. Deixa eu apresentar aqui todos os up skills desses personagens. Então, build na área aí. E, ó. Então, nossa chance está 1, 5, 4, 1. Nosso cano, 3, 5, 5, 5. Tá interessante. Aqui está os status, né? E a build. Vocês dão pausa, qualquer coisa aí. Pra não prolongar demais o vídeo. O meu Shiryu está top, né? Faltando um skill pra ficar tudo 5. A Marechal está meio flop. Tá ok, né? 3, 5, 4, 3. Money Gold está da hora. 2, 4, 5, 5. E o Shun está da hora. 1, 4, 5, 5. E é isso, né, galera? Esse aí é o time completo. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês querem dar sugestões de dicas aí. De estratégia de build. Deixem nos comentários umas build. Quem sabe eu posso animar e virar vídeo aí no canal. Valeu e fui. Só não congela o Shiryu. Beleza. Congelou todo mundo. É muito dano que está acontecendo. Ai, galera. Tenha paciência. Tenha paciência. Olha como está super favorável aqui. A build que eu estou enfrentando. Pra fazer uma gameplay legal pra vocês. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena C,